Olá meninas, sejam todas bem-vindas ao nosso canal O vídeo de hoje está super charmoso, com lindos modelos de macacão pantacor Para se ter ótimas ideias de looks e arrasar no visual O macacão pantacor é um modelo de roupa super estilosa É uma peça que tem uma versão mais curta e descontraída da clássica calça pantalona Que já é bastante conhecida por nós mulheres O interessante desse tipo de macacão é que se pode criar vários looks para diferentes ocasiões Desde combinações básicas para o dia a dia Até visuais mais elegantes para eventos mais formais Não esqueça de deixar para a gente nos comentários de onde você está nos assistindo Estamos curiosos para saber até onde os nossos vídeos estão chegando E se tiver alguma sugestão de look, deixa para a gente também Para usar esses modelos em variadas ocasiões É uma questão de saber como usar o macacão De forma equilibrada com outras peças e acessórios O grande diferencial desse modelo é o seu comprimento mais curto Deixando as canelas à mostra O macacão pantacor é uma tendência que faz muito sucesso em épocas mais quentes Como o verão e a primavera E que traz um charme todo especial para os looks Uma dica para deixar a silhueta ainda mais bonita Usando esses modelos É usar um cinto de largura média Confira mais dicas de acessórios na descrição do vídeo Noently no sentença do vídeo O melhor eram os dias Ngos e ca Journalista E dar um encontro şöyle É essa lice doanko Tecnos de acessórios na base O novo é o ano Amém.